E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Galera, hoje eu vim trazer mais um videozinho aí de Sega Sonic All-Star Racing Transformer. Eu trouxe mais duas telas pra vocês aí, espero que vocês gostem. Galera, esses dias aí de Natal eu fiquei sem internet, o meu provedor de internet, o meu provedor não. A minha operadora de internet deu uma puta de uma mancada, velho. Teve um dia de chuva aí, no dia... na sexta-feira, no dia 20, 21 se eu não me engano. E aí desde lá então eu tô sem internet, eu tô usando a internet de um amigo meu pra tá upando, então por isso que esse vídeo hoje vai ser pequeno. É só pra não deixar o canal sem nada aí galera pra vocês, mas assim que eu voltar aí eu vou trazer conteúdos variados pra vocês. Tô trazendo mais duas fases diferentes aí desse joguinho que é muito bom. Não tive umas visualizações muito legais, mas tive um feedback bem interessante da galera, isso foi bem interessante. Nesse modo de jogo nada mais é que você tem que fazer checkpoints e você simplesmente tem que fazer drift pra ganhar tempo. Cada vez que você passa nessa barrinha vermelha, quando você faz um drift em cima dela, simplesmente você acrescenta mais tempo pra você, passar no próximo anelzinho de checkpoint e o jogo é bem interessante. Então esse é mais um modo diferente do mesmo jogo aí, SEGA Sonic All-Star Racer Transformers. Espero que vocês estejam gostando aí do vídeo. Galera, o vídeo de hoje vai ser curto, então já venho falar das redes sociais, se você não me segue no Twitter, arroba BRKSDato. Se você não me tem no Skype, entra lá, dá uma olhadinha lá. Manda o convite que eu vou adicionar a vocês. Se vocês não me tem ali, não curtem a página do Facebook, vai ficar na descrição do vídeo aí. Entra lá, dá uma curtida, porque muitas das vezes você não sai na sua box, você tá meio atrapalhado ainda com o layout do YouTube. Simplesmente você vai lá que você consegue ver os dias de vídeo aí. A programação aí pro ano que vem vai ser normal. Essa semana não sei se eu conseguirei colocar os quatro vídeos aí, porque ontem já foi terça-feira e já não deu pra mim colocar o vídeo. Tô gravando esse vídeo quarto, esse vídeo vai em veiculação na quinta-feira. Então, espero que vocês entendam aí. Também a galera tá meio que vai começar a viajar agora, então as views vão sair e também não vai ter muito público. Então a questão das views eu não tô mais nem muito interessado. Isso aí vai, com o tempo aí a gente consegue adquirir um melhor desempenho no canal. Mas a questão mesmo é que vocês acabaram assistindo, então não adianta fazer muitos e muitos conteúdos. Porque como vocês sabem, perdem um pouco de tempo. Nós temos um trabalho aí pra trazer qualquer vídeozinho que nesse vídeo é de quatro, quase cinco minutos. E consequentemente nós perdemos algum tempo. Não perdemos, mas dedicamos bastante tempo nisso aí. Então não adianta também eu colocar um monte de vídeo e a galera não poder ver porque está viajando. Depois vocês não vão querer ficar olhando dez, quinze vídeos, porque com certeza vocês são inscritos em vários e vários canais. Mas eu venho agradecer. Galera, eu venho também falar pra vocês aí que atrasado, um Feliz Natal a todos vocês aí. Que Deus abençoe a família de vocês, que vocês tenham um ano novo aí que vai vir repleto de bênçãos, vitórias pra vocês, saúde, muita paz aí. Que o Papai do Céu venha abençoar a cada um de uma forma bem legal, de acordo com o que você merece. Porque nós só temos realmente o que nós merecemos. Então nós temos que batalhar, buscar aí a melhora pra gente. E essa tela aqui, como vocês viram, galera, é uma tela que explica bem o que eu falei no primeiro vídeo. Simplesmente você se transforma em helicóptero, no caso desse personagem. Você navega com ele também, alguma parte no mar. E outra você usa esse porta-aviões aí, então. É um jogo bem interativo, é um jogo bem legal de se jogar. Um jogo divertido, gráficos são totalmente bonitos. Aí, ó, ilustra também o que eu tinha falado na primeira vez, quando você solta o enxame de abelhas lá. Então é bem legal. E é isso, um Feliz Natal a todos bem atrasado, porque eu não tive como colocar o vídeo-operador aí da minha internet. É a Vivo, meu, é uma bosta, não leva a mão, mas esse negócio é horrível. Eles fazem... O cara veio aqui ainda a velocidade... O cara queria alterar a minha velocidade de internet, já não tenho quase nada. Eu tenho 2 megas. O cara queria diminuir, então eles realmente precisavam de concorrência pra que melhorasse o serviço. O serviço dos caras não são bons. A gente pega o... Contrata a internet pelo simples fato de não ter outra. Se não tem tu, vai tu mesmo. Como é que diz aquele velho ditado, quem não tem como, acaba caçando com gato. E quem não tem gato, acaba caçando com o próprio amor. Então, se não tem como, aonde eu moro, não chega outra internet. E aí eu fico à mercê desses caras, bando de filho da puta. Que são da Speed aí, que antigamente era telefônica, agora é Vivo. Então fica uma dica aí, se você é da Vivo e vai ver o meu vídeo algum dia aí, se caso você ver, melhor essa merda, velho. Vocês só sabem cobrar e não sabem fazer nada pra ajudar a comunidade aí que gosta de internet. Porque o serviço de vocês é simplesmente uma porcaria. Então, galera, o vídeo de hoje vai chegando ao fim. Eu peço pra vocês, se você gostou do vídeo, dá aquele like. Se você gostou mais ainda, favorite o vídeo. Pois isso ajuda na divulgação do canal. E deixe seu feedback pra mim estar avaliando aí. E vendo se é esse o caminho certo a seguir. Isso é muito importante pra nós aí que fazemos vídeo. É o feedback de vocês. Então, se você gostou daquele belo like, gostou mais ainda, favorite. Se você não é inscrito no canal, eu caio nesse videozinho de paraquedas aí, galera. Dê uma chance pro canal, se inscreva aí. Que a gente vai trazer... Nós estamos trazendo bastante conteúdo variado. Ano que vem, 2013, aí, espero estar ganhando mais experiência. Trazendo coisas melhores e melhores pra vocês. Então, o vídeo de hoje é curto. Eu venho a desejar a todos um forte abraço. Que o Papai do Céu venha abençoar a semana de vocês. Fiquem com Deus e fui! Tchau, tchau.